Na parte de baixo, nosso brother Fischer Vamos trabalhar aí na operação da tirolesa Valeu? Pode ir? Bom passeio então Lá vai o Bruno, primeira descida do dia Aqui na Unifestança, colégio unificado Colégio de Campo Itajaí Tá pronta? Quanto quiser é só descer então, bom passeio Pode ir? Bom passeio Kauan vai pra tirolesa, manda ver Kauan Descida lá a ambulância, gritando sempre Miguel, pronto pra descer? Manda ver então, pode ir, bom passeio Pronto Bora pra tirolesa? Só segurando a corda e bom passeio Aí Gustavo, quando quiser pode descer, bom passeio Lá vai o Gustavo aí, tirolesa do Unificado E aí, tá preparado pra tirolesa? Então vamos lá Benjamim, quando quiser é só descer, bom passeio Só pular da cadeira Lá foi o Benjamim 270 metros de tirolesa aqui no Unificado hoje Legal, corajoso Fala galera, hoje é dia de operação tirolesa Colégio Unificado aqui, Colégio de Campo Itajaí Hoje tem a Unifestança Que é a festa junina do Colégio Unificado Então a gente vai estar trabalhando aí até as 17 horas Com a galera que está prestigiando a festa aqui Do meu amigo Castelo, valeu? Tirolezinha, são 271 metros de descida É um projeto do ProjetoAventura.com.br Que toca essa tirolesa aqui há quase 10 anos, valeu? Hoje na operação aí, meu brother Fischer Meu filho William Minha esposa Alessandra Natália e Karine Que são minhas filhas Bom trabalho pra todos nós E boa diversão pra galera que vem frequentar hoje a tirolesa aí, valeu? E aí Luísa, preparada pra descer na tirolesa? Sim Então quanto quiser pode soltar, bom passeio Vai lá, manda ver Aí ó, agora a Lara vai descer na tirolesa Cheia das coragens, pode ir? Aí ó, agora a Maria vai descer aqui na tirolesa Quantos anos tem, Maria? Sete Já desceu aqui na tirolesa? Sim Então já tem experiência, essa aqui manda ver na tirolesa Preparada, Maria? Uhum Então, quanto quiser pode ir, bom passeio Só saltar Lá foi a Maria, corajosa menina aqui na tirolesa do Unificado Hoje, Unifestança aqui em Itajém Bom passeio Mais duas corajosas aí na tirolesa agora Pode subir Vem uma de cada vez, tá? Quem é a primeira que vai? Pronta pro passeio? Pode ir então, pode se jogar Segura Olha aí Ana, preparada? Pode ir então, bom passeio Vai lá? Bom passeio Só saltar Três Pode ir? Pode ir Dois Um Três, dois, um Foi Tá? Segura É É Isso E aí Maria Preparada para tirolesa? Então quando você quiser pode descer Bom passeio Só pular Vamos lá, vamos lá No 3, 2, 1 Foi Aê Maria E a mãe não vai? Vai descer Tá certo Olha aí ó A galera cheia da energia Para subir o morro para descer na tirolesa Pode vir, não? Não está com energia? Aí ó Chegou E aí Sofia, preparada? Sim Pode ir Não tem mais ficha? Ixi Como é que é teu nome? Laura Tá cansada Laura? Beleza Vamos para a tirolesa então E aí Preparada para descer na tirolesa? Então quanto quiser Pode ir Vamos para a tirolesa? 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 E aí Pedro, tá preparado pra descer na tirolesa? Então quanto quiser, pode saltar, bom passeio. Pode ir. Ah, foi o Pedro. Aí Estela, pode descer. Bom passeio. Mariana, tudo pronto pra tirolesa? Pode passear, bom passeio. E aí Guilherme, enquanto quiser pode ir na tirolesa, bom passeio. Tá, é só sentar na cadeirinha? Isso. Estamos aqui com a Mariana, 4 anos, corajosa. Não, não é a Mariana. Não é a Mariana? Ah, é a Maria? Eita, instrutor burro. Ó, estamos aqui com a Maria, 4 anos que vai descer na tirolesa. Pronta, Maria? Segura com as duas mãos na cordinha. Na corda. Mais pra cima. Isso, deixa o rostinho pro lado agora. Assim ó, Mariana. Maria, sempre puladinha assim ó. Pulado. Pode ir, bom passeio. Tá descendo um pepê aí no cabo. Pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno. Bom, Joana, tá pronta pra descer na tirolesa? Quanto quiser pode ir então, bom passeio. Pode ir, pode saltar. Tudo certinho, quanto quiser pode ir, bom passeio. Abre o olho. Abre o olho. Tchau, tchau.